Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Hoje mais um aí da nossa coleção aqui do canal Stock Car, a coleção oficial. Hoje a gente vai ver o Volkswagen Bora do Rodrigo Esperafico 2007, beleza? Beleza? Galera, carimba o dedo no like, se inscreve no canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e fortalece a gente aí no like, ative o sininho aqui no canto de notificações. Aqui nos cartões em cima vai estar passando alguns vídeos dessa série Stock Car, confere lá, tem a playlist montada lá com várias edições. Mas essa daqui é a edição número 47, tá? Lembrando sempre que eu compro nas bancas e esse aqui foi o valor que eu paguei, beleza? Vamos lá, vou abrir aqui, vou mostrar tudo para vocês, tudo detalhado. Vamos começar aqui com a revista. Lembrando que se você quiser fazer a assinatura, vai entrar lá nesse site, Planeta de Agostini, vê como é que funciona lá, faz a assinatura que você vai receber em casa. Ou então, vasculha aí no Facebook, no Mercado Livre, beleza? E compre nas bancas também, beleza? Se na sua cidade não tem ou não chegou ainda, você tem que usar essas outras alternativas aí. Aqui é a revista aí que vem com todas as edições, tá? Aqui eles vão mostrar a história da Stock Car, vão contar a história do carro, tá? Esse aqui é o Volkswagen Bora, que a gente vai ver agora. A história do piloto, o Rodrigo Esperafico e curiosidades aí da categoria, beleza? Todas as edições vêm com essa revista. Não tem como eu ler tudo aqui com vocês. Ó, esse aqui é o carro que a gente vai ver, já dando aquele spoiler. Vamos lá. Acompanha o vídeo até o final, porque tem bastante coisa legal. Aqui é a história do piloto. Olha aí. Bem legal. Sem enrolação, vamos lá pra miniatura. Que é essa daqui, galera. Olha que linda. Tá vendo aí? Vou tirar aqui da caixinha pra gente ver detalhadamente aí essa miniatura. Tá muito bonito. Essa, se eu não me engano, é o primeiro, né? Primeiro Bora da coleção, se eu não me engano. Vamos lá. Vamos tirar ela aqui da embalagem. Ó, vem na caixinha de acrílico. Lembrando que a escala dessa coleção é na escala 1.43, tá? Ó, miniatura toda em metal. Ela sai da base. Tá aqui. Ó, todas as edições vêm com encardzinho aqui, com a ficha técnica. Vocês já sabem disso, né? Quem acompanha a série aí no canal, ó. Volkswagen Bora. É o carro que ele utilizou em 2007, tá? V8 com 5.454 cilindrada, 450 HP. Velocidade máxima aí, ó. 258 km por hora. Imagina, 258 km por hora num carro desse, cara. Um carro baixo desse deve... A coluna deve ir pro saco, né? Mas acho que eles não atingem isso aqui não. Muito difícil. Só se for numa reta muito grande. Aqui a equipe, né? Piloto, a idade, a pontuação e tal. Beleza? Bem legal. E aqui a miniatura em si, galera, ó. É um Volkswagen Bora, tá? Rodrigo Esperafic, 2007. Biocinética Action Power. Tá aí. Miniaturazinha bem legal. Esse tá bem bonito, ó. Detalhes aí em branco, azul e um rosa, tá? Tem aí, ó, rodinha bem bacana. Essa rodinha eu acho legal. Tem escritazinha Pirelli ali, ó. Em amarelo no pneu. Tá vendo aqui? Esse modelo de roda é bem bonito. E tá aí o nosso Bora, galera. Mais um aí pra coleção. A edição número 47, beleza? Olha aí a frente do Bora. As gradezinhas pretas. Aqui o simbolozinho da Vox aí, ó. O farol é pintado, tá? Aqui na... Nessa saia dianteira aqui tem escrito Ache. Ache? Ache. Não sei como é que pronuncia. Genéricos Biosintética, né? Deve ser alguma patrocinadora aí. Aqui no para-brisa dianteiro tem o Rodrigo Esperafico, ó. Número 19, né? Ó, o retrovisorzinho na cor rosa aí. Alguns detalhes em rosa, como vocês estão vendo. No teto também tem a numeração. Aerofólio traseiro rosa. Tá aí, galera. Tá bem bacaninha esse Bora. Gostei bastante. Miniatura bonita. Ó. Essa coleção tá fantástica, né? Eu sempre falo isso nos vídeos. Ó, o difusorzinho traseiro aí. Bem legal. Muito bonito esse Bora. O carro da Vox aí, né? Montado aí pra Stock Car, né? Bem legal. Esse, se eu não me engano, é o primeiro. Tenho quase certeza que é. Primeiro Bora, né? Da coleção. Ó. Lá dentro a gente pode observar que tem... Ó lá. O volante. Tem aquela whole cage, né? O Santo Antônio lá, ó. Que é essas barras ali. Tá vendo? Não dá pra ver direito, ó. Mas tá aí. As barras em preto. Beleza? Tá aí, galera. O videozinho rápido. A nossa 47ª edição aí. Olha a frente bem bacana. A traseira. Olha aí. Biofenac, escrito aqui atrás, ó. Você que compra nas bancas, é sempre bom você observar todos os detalhes da miniatura. Ver se não tá faltando nada, tá? Pecinhas pequenas, como retrovisor. O aerofólio aqui, ó. Essas anteninhas em cima. Dá uma olhada. Dá uma checada antes de você comprar. Ver se não tá faltando nada. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. De mais uma edição aí da Stock Car. Confere lá as playlists. Tem muita coisa legal aí no canal. Bastante vídeo bacana. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Valeu.